E esses bastidores que vocês acabaram de ver é do momento que a Juliette chegou para cantar, ensaiar com Israel Rodolfo para o seu DVD. Não é que eles estavam combinando de calça jeans e blusa preta, fãs elogiaram bastante com a combinação dos pombinhos. Juliette cantou mais de uma música com Israel Rodolfo. E vocês gostaram? Deixa aquele super like e bora correr aqui no canal 1900, que está cheio de bastidores das gravações do DVD de Israel Rodolfo. Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui no canal 1900, então se você não viu, corre aqui para assistir que está cheio mesmo. Ainda tem mais ainda para eu encostar, então fique ligadinhos que ao decorrer do dia eu vou postando para vocês. Então se inscreva para não perder e já deixa aquele super like. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri